Se quando você compra, você paga, quando você vende, acontece o que? Você recebe, né? Ou pelo menos é isso que tem que acontecer. Por isso que dentro do Proteus existe o Contas a Receber. Vocês estão vendo a parte de Finanças, o módulo financeiro, viram contas a pagar e agora é hora de conhecer o Contas a Receber. Sejam bem-vindos, proteuzeiros e proteuzeiras, a mais um vídeo, a mais uma aula do nosso curso de TOTOS Proteus 12, onde vocês estão vendo aí o quarteto e algumas funcionalidades do Proteus. Então na aula de hoje vocês vão aprender muito sobre o Contas a Receber, mais um tópico do financeiro. Então não saia daí, venha para a aula que está muito top. Solta a vinheta, editor! Antes da aula começar, gostaria de deixar um recado bem top para vocês. Não sei se você sabe, mas nós temos a área de membros aqui no nosso canal, Sistematizei. Júnior, o que é área de membros? Você é membro do canal, então você tem algumas vantagens, tá? A começar, que você pode estar incluso nos grupos do WhatsApp, grupos de suporte, grupos de interação com usuários e com outros consultores. Você tem três níveis, proteuzeiro júnior, pleno e sênior. No proteuzeiro sênior você receberá acesso a 10 grupos do WhatsApp. 10 grupos. Imagine, você tem uma dúvida do Proteus, joga lá no grupo e a galera responde, se ajuda e a gente coloca os vídeos que vão sair na semana lá também. É top para você ficar bem informado. Então é isso, vamos para a aula. Então galera, esse aqui é o financeiro, como vocês já sabem. E aqui em Atualizações, você vai ver o seu Contas a Receber. Júnior, o que seria o Contas a Receber? Ele tem a mesma coisa que o Contas a Pagar, né? Funções e tudo mais. É isso, vocês já viram que tem o Funções, então não preciso falar mais sobre isso. Você tem os títulos referentes às vendas que você faz dentro do sistema. Então, da mesma forma que você tem o Contas a Pagar referente às notas fiscais de entrada, você tem o Contas a Receber referente às notas fiscais de saída. Vocês compraram, vocês incluíram o E800. Então, olha só o que vocês fizeram aqui dentro do sistema. Vou colocar aqui a jornada de vocês dentro desse curso. Fizeram um pedido de compras, fizeram um documento de entrada, fizeram um pedido de venda. Vocês fizeram um documento de saída. Então, quando você faz um documento de entrada, gerou um Contas a Pagar. Quando você faz um documento de saída, gerou um Contas a Receber. Júnior, eu estou chegando nessa aula agora. O que você está chegando? O que você está chegando nessa aula agora? Então, você não sabe nada do que nós fizemos aqui, inclusão de produto, inclusão de grupo. Então, olha só. Essa é a aula de número 8. Então, volta lá para a primeira aula, a aula de número 1. Você vai ver toda a introdução. Seja paciente, tá? Essa é uma das virtudes das pessoas de sucesso nessa área. Você tem que ter paciência. Então, assista do início para você virar um Expert. Beleza? Pegou a visão? Agora você deixa o like aí, tá? E ativa as notificações. Beleza? Aí, o que acontece? O que acontece? Olha só o tanto de coisa que nós fizemos aqui. Isso aqui, você tem uma nota fiscal de saída. Júnior, onde está essa nota fiscal de saída? No faturamento. Então, você vai pegar aqui, atualizações. Você vem aqui em faturamento, documentos de saída. Vai filtrar aqui, clica em OK. Aqui tem todos os documentos de saída. Olha ele aqui, ó. Pedido 17. 0, 0, 0, 0, 0, 17. E gerou a nota fiscal 0, 0, 0, 0, 0, 16. Seguindo a sequência de numeração das notas fiscais, tá? Nem sempre o número da nota vai ser o número do pedido. Nem sempre o número do título vai ser o número da nota. Então, essa nota fiscal aqui, R$ 750,00, gerou dois títulos. Júnior, por que isso aqui gerou dois títulos? Porque a condição de pagamento que nós utilizamos aqui foi uma condição de pagamento dividida em duas vezes, né? Nós usamos aqui uma condição de pagamento que gerou duas parcelas aqui, duplicatas, tá vendo? Condição de pagamento, 0, 0, 2, 30 e 60 dias. Então, a primeira para 15 do 4, a segunda para 15 do 5. Então, aqui ele tem um contas a receber. Olha o contas a receber aqui, da mesma forma nós temos os títulos abertos, baixados, baixado parcialmente, por aí vai. Lembra que eu falei da baixa parcial? Então, vamos fazer uma baixa aqui, ó. Tá vendo esse número do título 16, parcela A? Aqui eu tenho outras ações. Júnior, como que eu faço para baixar? Funções de contas a receber. Vamos abrir aqui o nosso funções de contas a receber, que está no módulo financeiro. Vou sair aqui do documento de saída e vou aqui no meu funções de contas a receber. Tá aqui. Aqui no funções de contas a receber eu tenho os meus títulos, tá? Eu vou nesse título aqui, vou em baixa e vou em baixar. Qual o valor da baixa? São R$ 750,00 divididos em duas vezes. Então, não precisa nem calcular, né? R$ 375,00. R$ 750,00 dividido por 2, R$ 375,00. Só que eu quero fazer uma baixa aqui só de R$ 200,00 nesse título. Data de recebimento dia 19, nesse banco aqui. Beleza. Eu vou clicar em salvar para ele fazer a minha baixa. Vamos ver a cor que ele vai ficar aqui. Olha só, Júnior, por que ele não ficou vermelho? Por que ele não ficou vermelho? Pergunta para você, hein? Olha um teste. Nós temos a baixa normal e a baixa parcial. Então, se ele estiver totalmente baixado, vai ficar vermelho. Se ele estiver baixado parcialmente, vai ficar azul. Júnior, o que é baixado parcialmente? Lembra que eu falei do campo saldo? Então, olha só. Júnior, mas não é SE2. É SE1, porque nós estamos falando de contas a receber. Aqui na SE1, nós temos esses dois títulos. Olha só. O A e o B. Parcela A e parcela B. Olha só. De R$ 375,00, ele ainda tem um saldo aqui de R$ 175,00. Significa que esse campo de saldo, ele grava ainda a quantidade que tem a receber ou a pagar quando é na SE2. Então, esse título aqui, ele está baixado parcialmente, porque eu baixei só uma parte dele, tá? Baixei só uma parte. Então, ele ficou baixado parcial. Eu vou aqui agora e vou baixar o restante. Está vendo? R$ 175,00 é o que resta. Vou clicar em salvar. Ah, e agora ele vai ficar vermelho, porque todo título foi liquidado. Não tem mais saldo nele, né? Não tem mais saldo a receber. A gente já recebeu essa parcela aqui. Agora sim. Está vermelhinho aqui, está vendo? Então, vamos agora olhar o nosso movimento bancário. Vamos aqui no nosso movimento bancário. Vocês vão ver que no movimento bancário vai mostrar essa entrada de dinheiro, né? Esse movimento de um título a receber. Então, lembra que eu falei que o movimento bancário é um consolidado de tudo que entra e tudo que sai. Tudo que é tirado do banco, tudo que é colocado. Então, no dia 19 do 3, tivemos dois recebimentos. Um de R$ 200,00 e um de R$ 175,00. Então, está aqui. Foi nesse banco, nessa agência. Olha só. Valor recebido sobre título. Agora eu vou baixar isso aqui. Vou vir aqui e vou fazer uma baixa de novo. Vou baixar esse título aqui e vou baixar tudo. Os R$ 375,00. Olha, ele baixou rapidão aqui a parcela B. Só que agora eu vou cancelar essa baixa, tá? Vou cancelar. Olha que aqui já mudou. O movimento está aqui. Olha só. R$ 375,00. Beleza. Então, ele está baixado. O saldo dele está zerado. E o que acontece se eu cancelar a baixa? O saldo tem que voltar, né? Se não der nenhum erro aqui nessa minha base. Vamos tentar. Vou cancelar a baixa. Vou cancelar. Cancelei. Ele tem que ficar verdinho de novo. Olha só. Ficou verdinho aqui. Se eu abrir aqui o Proteus, vai voltar o saldo. Voltou. Viu? Por isso, pessoal, que é importante você conhecer as regras de negócio, conhecer o banco de dados. E, claro, não fique mexendo nas coisas no APS-DU. Por quê? Se você mexe no APS-DU, o Proteus, ele fica louco. Porque ele está preparado para fazer as coisas por dentro do sistema, né? Você faz por fora, pelo banco e bagunça. Está vendo que o Proteus faz as coisas automaticamente? Então, é isso. Existe uma importância. A gente sempre fala na sistematização. Você tem que conhecer as tabelas. Você tem que conhecer as coisas. Está precisando conhecer as tabelas? Acesse aqui o link. Formação desenvolvedor Proteus 1.0. A gente explica várias tabelas do banco de dados do Proteus. Várias regras de negócio. Por aí vai. Olha só, pessoal. Vou interromper aqui o nosso vídeo rapidinho para falar dessa ferramenta fantástica. O ForXML. Isso aqui que vocês estão vendo é um documento de entrada. É uma nota fiscal. E, como todos nós sabemos, dentro do Proteus você tem que digitar os dados para dar entrada na pré-nota, documento de entrada e por aí vai. Só que isso aqui é um XML. Toda nota fiscal tem o seu XML. E o ForXML é um cockpit completo 100% integrado com o Proteus. Que você pode dar entrada nas suas notas fiscais de maneira fácil e 100% automatizada. Veja só. Vamos abrir aqui o ForXML. Acessar o BPO. E, nesse momento, vocês vão ver que os dados da nota fiscal vão estar prontos para ir para dentro do Proteus de forma automática. Gostou do ForXML? Tem um link na descrição. Você pode solicitar uma demonstração. Vamos para o vídeo. Bem, aqui você viu. Já fez a baixa. Tudo voltou aqui. O que a gente pode fazer agora? Você fez baixa manual, baixa total. A gente tem também os nossos relatórios aqui dentro. Aqui você tira um relatório de contas a receber. Títulos a receber por natureza, por vendedor, recebimentos, relatórios de recibo, juros. Tem muita coisa aqui dentro, gente. Olha só. Títulos a receber com retenção de impostos. Eu vou aqui no meu títulos a receber mesmo. Tirar um relatóriozinho bem simples para que vocês possam ver o funcionamento do nosso relatório de contas a receber. Vou colocar os parâmetros aqui. Vou colocar os parâmetros aqui. Branco AZZZ. 31 de 12 de 2050. 31 de 12 de 2050. Moeda 1. 31 de 12 de 2050. Selecionar as filiais aqui todas. Confirmei. Olha só o meu report aqui. Não há dados. Não há dados. Toda vez que vier não há dados, pessoal, é porque alguém colocou um parâmetro errado aqui. Colocou um parâmetro errado. Aí ele vai mostrar como não há dados. O que acontece? O que você tem que fazer quando isso acontecer? Tira o relatório de novo. Então, vamos lá. Deixa eu ver onde eu errei aqui. Branco AZZZ. Branco AZZZ. Desse vencimento aqui. Vou colocar. Está certo aqui o vencimento. Imprime provisórios. Não. Cadê a data base? A data base é hoje. Faltou isso. Vamos ver se vai agora. Beleza. Eu esqueci de marcar para não selecionar as filiais. Agora vai, pessoal. Seis páginas. Até já aumentou. Olha o tanto. Isso aqui são títulos a receber. Olha o cliente. João do Rest. Soap. Adão. Bárbara. Só compras grandes. Iron Man. Olha o Iron Man aqui. Falta receber. Isso aqui está no Contas a Receber. Aí tem o relatório também que você consegue tirar os títulos que você já recebeu. Você tira o relatório do movimento bancário e por aí vai. E aí? Gostou da nossa aula de financeiro Contas a Receber? Se gostou, já deixa o seu like. Clique em gostei. Ative as notificações. Muito obrigado por estar estudando o nosso curso gratuito de TOTOS Proteus 12. Recomende para os seus amigos. Copie esse link. Manda lá no grupo do WhatsApp. Manda naquele grupo da empresa. Sua empresa implantou o Proteus agora. Já divulga para eles esse treinamento. Porque é conhecimento. É de graça. Não paga nada. E lembrando que nós temos vários outros treinamentos também. Se você quiser um acompanhamento melhor. Acesse www.sistematizei.com É. Nós temos o site com nossos treinamentos. Nossos eventos. Acesse lá. E seguinte. Recado. Se você está precisando implantar o Proteus. Não consegue fazer isso sozinho. Você pode contar com a ajuda da Oficina 1. Acesse www.oficina1.com.br O site está aqui. É uma consultoria especialista em Proteus. Implantação. Customização. Eles implantam módulos também. Atendem clientes nacionais e internacionais. E é uma consultoria parceira da Sistematizei. É isso galera. Tem dois vídeos aqui. Para você continuar assistindo. Continuar curtindo o nosso canal. Continuar se aprofundando mais no conteúdo de Proteus. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Valeu.